E se inicia a profissão São José e Roçadinho, Roçadinho. Vem de alegres cantemos, a Deus demos louvor. Ao Pai exaltemos, sempre com paz que for. São José! São José, capaz nosso amor. Sente nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, capaz nosso amor. Sente nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Estamos acompanhando aqui a profissão São José. Roçadinho, peixeira, perna. Vai por esse nome, vai o glorioso destino. Um glorioso destino para nós viver.